Oi pessoal, aqui é a Katina Gamer e sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Minecraft The Clowns of Darkness. E hoje vai ser um episódio de descanso, nada de aventura. Foi muito estresse, não sei, pra quem acompanhou no último episódio nós tivemos o labirinto. E muito bicho, muita bedrock, eu só quero bedrock agora só debaixo dos meus pés, não quero ver parede de bedrock tão cedo. Foi muito estressante, mas valeu muito a pena, né galera? Nós conseguimos bastante loot, acho que aqui tá mais ou menos, só no meu baú de minérios, olha quanta coisa, né? Também mostrei no final do episódio, quem não assistiu, recomendo dar uma passadinha no nosso último episódio, acompanhar a playlist do canal e acompanhar que foi muito, muito legal mesmo o episódio do labirinto. Então hoje vai ser um episódio de descanso, descanso entre aspas, né? Porque nós estamos aqui pra resolver problemas. Como sempre, energia, né galera? É o seguinte, conseguimos bastante enderpearl que vai ajudar a gente a resolver esse problema de energia. Porém, eu preciso de fazer geradores. E pra mim fazer geradores, eu preciso de redstone. Vim aqui pra mostrar pra vocês, quanto é enderpearl, tem mais 21 aqui, tem minha mob trap. Então eu preciso de redstone. E naquele monte de barro que tinha no labirinto, nenhum pra mim, pouquíssimo redstone que eu ganhei, acho que ganhei 8. Olha quantos que eu tenho. 3 redstone. Então é o seguinte, eu preciso de peneirar dust. Então, seg mil, infelizmente, ela é muito boa, né? Infelizmente, mas ela não... Se eu jogar a areia aqui, ela não peneira dust. Ela peneira silício, como eu falei da última vez, gente. E é silício, não é silicone. Tá? Tradução de silicone é silício. A galera me zoou no chat aí, eu também falava silício, mas é normal. Então é o seguinte, se eu colocar a areia na seg mil, ela vai me dar silício. E eu não quero. O único que eu pra mim, conforme eu consigo, eu não quero ficar quebrando dust na mão. Eu quero automatizar. Então eu preciso de fazer o pulverizer. Então hoje nós vamos melhorar essa... Fazer dust automaticamente pra gente poder ter redstone e poder fazer os nossos geradores e as outras máquinas que eu quero começar a mexer no mecanismo, né galera? Então é o seguinte, vamos começar a cumprir no quest, né? Então já que a gente vai ter que mexer com... Fazer os geradores, nós temos aqui... As quests, que pede que a gente mexa com esses geradores aqui, ó. Pra fazer o pulverizer. Fazer o... Na verdade, a quest que pede pra gente fazer o pulverizer, essas máquinas do thermal. É um pulverizer, uma redstone furnace e um Guinness extruder. Nós temos uma aqui. Eu vou fazer ela por último, pra ver se a gente consegue ganhar, né? Então vamos lá fazer, a gente precisa fazer aquela machine. Deixa eu olhar aqui. Redstone. Opa. Thermal. Gente, é uma coisa engraçada. Eu começo a gravar, minha mãe tosse. Eu acho que... Isso deve ser alérgico, minha mãe alérgica a vídeo, a games. Só pode. Vamos lá. Pulverizer primeiro que nós precisamos fazer. Precisamos fazer antes essa aí, essa bagacinha aqui, ó. Basic machine frame. Vamos fazer três aqui. Ah, caramba. Esqueci que esse baú colado não vai. Ah, eu não tô afim de ficar puxando. Vou fazer uma outra crafting table aqui, ó. E vamos colocar ela aqui, ó. Não é do caminho mesmo. Tá uma marmota e isso. Vamos lá. Pra poder fazer essas coisas automaticamente pra gente. Tô afim de ficar puxando item pra inventário não. E, ó. Três machine frame. Vamos fazer um pulverizer básico, lógico. Ah, dois. Ah, eu já tenho aqui no inventário. Isso não é segredo pra ninguém. Flint. Pistão. Redstone Reception Core. Isto. Vamos fazer o Ignos Extruder. Um pistão. Pneumatic Servo. Isto. E vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa aqui, ó. Vamos dar uma desperta aqui. Às vezes a gente tem que... Eu acho que vai ter que grafitar. Não vai ter jeito. Basta. Vamos lá grafitar. Seymour. Birds was pricked to death. Os módulos. Os teus módulos são muito loucos, gente. Muito doidos esse aí. Eu não sei qual módulo que tá adicionando isso. Vamos ver. Agora Redstone Furnace. Básica. Ah, acho que eu não botei porque eu não fiz os tijolinhos. Não fiz os tijolinhos. Vamos lá. Shift. Click. Ai, faltou alguma outra coisa. O que que faltou aqui? Ah, Redstone. Aham. E agora eu não tenho mais três Redstone. Tem duas. Acabei de gastar aí. Volta aqui. Shift. Click. Yep. Agora com a X comprida. Vamos ver. Ótimo. Muito bom. O que que abriu pra gente aqui? Foi essa que a gente cumpriu. Vou abrir essa aqui, ó. Ah, um Jetpack. Vai ser muito bom mesmo. Aqui nós temos a Raternet. EnergyCell. Essa aqui, ó. Não tá carregada. Vamos tirar ela aqui. Vê se a gente consegue cumprir. Porque nós craftamos. Ela é diferente, né? Não é aquela que a gente ganhou em Quest. Ela é manual detect. Não vai. Nós vamos ter que craftar EnergyCell. Então, não vai ser hoje porque eu não tenho Redstone pra fazer aquilo. Eu preciso de um bloco de Redstone. Pra poder fazer uma dessas. Então, vai ficar isso, ó. Chata. Vamos aqui instalar, então, o nosso Pulverizer. Pra poder resolver essas paradinhas do... Colocar do lado gerado aqui mesmo. Pra receber energia atrás. Aqui. Vai sair areia pra cá. Sair aqui. Fecha. Laranja que sai. Receber de cima. E pronto. Então, vamos pegar um cabinho básico aqui. Um Ditu. E eu preciso de um baú. Baú. Não tem um baú pronto. Nossa, eu tenho que organizar esses negócios. Me inventaram que estão azuis, né? Ah, mas, mas, mas... Ó. Essas madeiras que estão sobrando aqui, assim, ó. Ah, tem madeira aqui. Eu não preciso nem de quebrar essa aqui. Nossa, eu tenho que deixar a baú pronto. Toda hora. Baú, baú, baú. Não, você aqui... Aí vai faltar uma madeirinha pra fazer mais uma. Depois eu coloco ali. Agora... Vamos colocar você aqui. Porque aqui tem que usar Duc, então eu não... Em dry, eu que não preciso disso. E vamos configurar aqui. Sai. Opa, blá, 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 tava certo. E aqui? Em entrar. Aqui. Isso. Aqui já tá do lado. Então, vamos jogar o quê? Areia. Nós temos bastante areia. Olha o tanto de areia que tem dado aqui pra gente. Tem mais do que... Eu vou transformar mais tudo aqui em Dust. Depois eu levo manualmente. Tá uma bagunça. Mas aqueles... Esses geradores estão muito confusos ali. Principalmente, eu quero fazer o de oito. Tá? Pra que eles peguem esses todos aqui e fazer o de oito. Porque aí eu vou ocupar menos espaço. Aqui o lugar que tem... Tô ocupando esses oito aqui. Eu coloco um bloco só. E eu quero fazer mais de lava. Pra fazer de lava, eu preciso de um bloco de headstone pra cada um. Então, por isso que eu preciso resolver isso aqui. Era fundamental pra gente. Tá ok? Antes de tentar fazer os geradores, né? A headstone furnace, depois nós colocamos. Mais pra frente, com certeza, nós vamos precisar dela. Então, vamos guardar aqui. Itens que ficar ficando... Vamos deixar aqui o lugar que tem meio vazio. Aqui mesmo. Não tem problema. Egnus Extruder, duas adicionais. Egnus Extruder eu não vou usar agora. Porque nós temos o nosso baúzinho aqui. Muito eficiente. E o seguinte. Cadê a quest? Vamos agora aos próximos quests que nós vamos fazer. Aqui no Down, eu precisava da Lava Cristo, sabe? Pra aqui, pra mim colocar no meu machado. Pra poder fazer o... Eu plantar jungle, árvore de jungle. E já cai carvão pra mim, já ajudar pra caramba aqui. Nossa. Tudo bem. Vamos voltando aqui. Essa cast aqui, ó. Pra gente poder fazer essas... Esses bichinhos aqui, ó. Nem compensa porque nós já temos de manilho. Mas tem que fazer. Então, pegar aqui. Vamos pegar... Não, isso não. Piquex. Yeah. Binding. Isto. Aí, o meu já foi. Daqui a pouco ela aparece no meu inventário. Vamos colocar agora a cabeça da piquex. Eu deixei derretido ali pra adiantar pra gente, né? Pra não perder muito tempo. Foi. Agora é só... Binding. Beleza. Vamos lá cumprir essa quest. Opa. Quest com... Tem mais coisa. Agora eu tenho que fazer a Lumet Sword Blade e o Wind Guard. Eu achei que eu tinha... Tudo pronto. Mas eu esqueci desse detalhe. Só derreter a Lumite aqui. Joga a Lumite aqui. Enquanto vai derretendo. Vamos ver outras coisas também. Não sei fazer com a Xzinha do book. Que é essa aqui, ó. Vou voltar aqui lá no Complex Survival. Essa aqui, ó. Fazemos o KeyD. Fazer um KeyD. Nós precisamos de... Livro... Um livro de quest. Nós precisamos de craftar um livro de quest. Tô pensando aqui o que eu vou fazer. Haha. Vamos fazer esse baú aqui só pra liberar esse espaço. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Resolvi o problema. Eu preciso fazer um livro de quest. Um livro de quest é só fazer esse aqui. Eu pego o livro comum. E uma string. Nós temos um outro livro de quest. Esse livro eu consegui na Dunn. Lá no labirinto. Eu ainda não planto. Apesar do tecido de cana em algum lugar aqui. Eu não plantei. Então é uma forma de conseguir papel. Pra fazer o livro. E couro... Tem como fazer com aquelas... Black... Cast. Essa aqui, ó. Black Pattern. Do... Do... Tinkers. Tá? Nós precisamos de madeira. Agora sim, ó. Preciso de madeira. Tem que ser quatro madeiras. Quatro. Você vai pra lá. E vidro. Pra gente poder fazer o KeyD. Aquele bloquinho pra gente cumprir as quests. Aqui. Se não for assim, é o contrário. Eu devia ter processado a madeira antes. Eu sempre me esqueço disso. Vamos ver. Aí. KeyD. Quest Delivery System. Vamos aqui. Depois a gente abre as... As bagzinhas. Agora precisamos de Compowder. Trinta e dois Compowder. Trinta e dois Bunny Meal. Trinta e dois Atten Flash. E trinta e duas Dirt. Não gostei. Achei que ia estar tudo de boa aqui. Agora a gente ia poder cumprir essa quest. Nossa, que zumbi. Cheguei. Nós temos que fazer terra. Eu não tenho isso tudo de terra. Tenho nove terra. Que triste. Beleza. Compowder. Depois eu faço isso. Vamos fazer a nossa esqueminha aqui do Alumite primeiro. Pra não atrasar. É bom que nós ficamos com dois livrinhos. Isso é muito bom. Dois livrinhos de quest. E... Beleza. Agora vamos colocar a espadinha. Ficou um restinho de Alumite ali. Depois... Eu tiro... Quest cumprida. Não, eu tô... Vamos botar lá atrás aqui, ó. Nós ganhamos um bloco de Alumite. E outra página, galera. Yes! Nós já temos o nosso próximo direito de aventura, que é o Fortress. Fortress do inferno. Putz, grila. Tá louco. Cadê o nosso Warpbook? Vamos colocar essa página aqui. Depois eu faço cópia dela. Vamos fazer cópia agora. Aqui. Não. Shift. Aí. Warpbook guardadinho aqui. Nós já temos mais o endereço do próximo episódio. Mas eu quero fazer o Jetpack. Porque... Inferno. Tem a ver com o Nether. No mínimo deve ter lava. E eu não vou correr risco de calma. Mas o Jetpack dá um jeito de a gente dar uma escapadinha, né? Vamos pegar um pouquinho de comida aqui. Paradinha básica para estacionar o caminhão na porta da minha casa. Vou pegar um pouquinho de comida aqui. Uns pãezinhos. Para não morrer de fome no vídeo, né? Beleza. Onde nós estávamos mesmo. Cumprimos a quest. Daqui a pouco eu vou abrir a bag. Engraçado. Minhas bags estão sumindo. Eu cheguei a guardar. Eu ganhei duas. Eu abri sem querer. Nem vi. O que é essa? Ah, não. Ganhei uma só. Tá certo. Eu tentei cumprir mais quest. Mas nós só ganhamos de uma. Beleza. Vamos ver aqui. O Nether. That's Obsidian. Aí por isso que é importante a gente ter o QSD. Mas vamos aproveitar esse nosso chest aqui. E vamos fazer um hopper. Até eu tenho o iron aqui para fazer. A gente pode jogar essas coisinhas para dentro do nosso quest book. Vamos colocar aqui, assim, de ladinho. Abrir aqui. Selecionar task. Clicar no bloco. Não esquecerem. Se não clicar, já era. Ou seja, pede tudo. Isso aí. Agora vai ligar o freio para escapar o ar todo. Isso mesmo. Mais uma vez. Para vacalhar mais ainda o vídeo. Beleza. Vamos jogar. Eu estou falando um pouquinho mais baixinho. É porque está de noite. Está todo mundo dormindo. Então, eu tive que falar mais baixo. Yes. Caraca. Dez manílios. Duas bags. Blocos de cobalt. Blocos de ardite. Alto nível. E o último. Fazer todas as peças de manílios. Handguard. E é por isso que eu não tenho essa aqui. Ah. Não tem esse handguard. Tenho quase certeza que é aquela especial do Tinkers. Ah, não tem ela aqui. Ahá. Mas eu não vou fazer isso hoje. Se não ficar só cumprindo quest. Quero mostrar algumas coisas para vocês aqui também. Ah. Vamos guardar esses ingotes aqui primeiro. Para limpar esse inventário. Isso. Nós vamos guardar aqui em cima. Depois eu arrumo um lugar para fazer. Bags. Vamos abrir nossas bags e ver o que a gente tem de pão. Caraca, velho. Estou exaltando. Isso é muito bom. Só que eu acho que ele não funciona na save. Vamos tirar a dúvida? Eu nem fiz. Eu acho que ele não funciona. Tinha uma save em algum lugar aqui. Vamos ver. Vamos ver se ele funciona na... Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Seu cara. Ah, estava certo. Aí. Vamos jogar umas... Nós já temos dois X aqui. Vamos para extrair. Vai para inserir. Eu tenho os argumentos. Para o verizer. Porque você é burra. Você setou ali para entrar. Para sair, não para entrar. Vamos ver aqui. Poverizer. Eu acho que eles desabilitaram. Essa função. Não desabilitaram. Então nós vamos usar esse aqui para fazer isso mesmo. É lógico. Está peneirando. Vou colocar os dois autônomos aqui. Vou peneirar para a gente. Vai ajudar. Cadê a bagaça? Mas não dropou nada. Não adianta. Fiz isso no Crash Lens. Fiz isso no Skyblock. Com mods. Não vou fazer aqui não. Vou ficar nas automáticas mesmo. Vou deixar isso separado para eu usar outra coisa. Ah, mais bags, bags, bags. Vamos ver se é bag. Está bom, hein? Olha. Give the worth with. Essa aqui. A gente está usando esse anel do Helicar. É do Whitecraft. Se a gente estiver matando o Bob. Dá acesso aos drops mais raros, né? Então imagina. Matar o Wither e o Duskner Star. Haha. E uma Ender Sword. As espadinhas meio coisa. Mas tem pouco dano. Pega uma espada de 15, 20 de dano, né? E ajuda mais, né? Está muito pouco. Nem cabe aqui a mostrinha. Esse é mob drop. É aqui. Vou mandar você aqui para cima. Depois eu tenho que organizar isso. Vamos ver o que mais. Ah, é o seguinte. Minha plantação. Eu estou esperando o trigo. Você sabe que eu tirei o trigo aqui do meio do centro? Trouxe para cá. Estou esperando ele crescer. Para mim poder fazer mais para colher. E uma coisa aqui. Uma dica que o Caio, o César. Do Arau42 me deu. Foi que eu não preciso de colocar aquele baú para colher aqui. Eu posso colocar ele aqui no meio. Porque aí ele colhe tudo. Não sei se vocês lembram. Ele não estava colhendo essas coisas aqui de trás, né? Você colocando no meio, ele vai colher tudo. Então, aqui, ó. Bem bonitinho. Vou pegar isso aqui. Vou trazer para cá. Vou tirar essas alfaces daqui, ó. E vou jogar mais semente. Aham. Vou deixar só trigo aqui. Nossas alfaces vão já dar para cá. Mais aqui, ó. Beleza? Então, é o seguinte. Esses aqui estão sem o harvest. É por isso que eu tenho que colher manualmente. Tá? Que eu preciso desse trigo cresça. Para eu poder fazer mais upgrades de harvest. Tá aí. O que mais? Então, vamos aqui. Eu acho que para fechar o episódio. Que foi o episódio mais tranquilinho mesmo. Mais de descanso. Vamos fazer essa quest da... Colocar do início do Dark Regen. Que agora a gente tem um pouquinho de trigo ali. E vamos gastar ele. É bom que a gente já libera um pouquinho essa primeira parte. Que eu preciso de 12. Eu tenho que fazer 6 Dark Regen. Que eu esqueci de levar lá para o labirinto. Mas, com certeza, agora lá no... No forte do inferno lá nós vamos precisar. Vamos fazer algumas... Duas linhas. Os pratinhos de sopa dá quanto? 4. Precisamos de 6. Tá aqui. Vamos ver o Dark Regen é... Aqui, ó. Aí, açúcar. Ih! Será que eu... Ah, não. Tem açúcar. Eu sei que eu tenho... Açúcar. Por quê? E aqui, 6 de cada lado. Porque aí os bichinhos... Tá dropando açúcar ali, ó. Mas vamos ver se eu não tenho nenhum aqui. Engraçado. A chave é que eu tinha açúcar. Eu só não sei se eu vou ter... 12. Nossa, quanto bicho. Morram. Ai, 7 açúcar. Ainda vai dar pra fazer alguns. Apenas. Então eu vou ficar com mais uma quest incompleta. Que dá. Aqui. Aqui. Fazemos 3. Ah, vai me dar mais açúcar aí. Eu não tenho cana. Eu jurava que eu tinha cana. Então tem que pedrar a terra. Eu vim conseguir semente de cana. Veja se é tanto açúcar. Eu não tenho. Que dó. Tá, beleza, galera. Vamos ver se a gente tem alguma coisa que podemos fazer por agora. Isso aqui não. Certos quartos. Isso aqui eu vou ter que fazer a... Mecanism. Eu vou ter que fazer a... Cama de enriquecimento do mecanismo. Pra poder fazer aquele... Certo. Isso aqui não dropa de areia. Quer ver? Everytie Chambers. Cadê tu? Eu quero fazer... Mas... Como é só o mecanismo? Mecanismo com certeza eu vou usar o mod que eu adoro. Cadê? Ah... Metalúrgica. Vamos digitar mais fácil. O que eu gasto pra fazer a metalúrgica? Às vezes a gente consegue fazer ele agora, hoje. Vai ser bacana. Olha, 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 olha. Duas redstone. O que nós temos ali? Ele vai fazer a mecalúrgica infuser. Nós precisamos de... Dois desse. Um pouquinho de pedra. Pra... Tem slab. Não, tem. Temos slabs, mas não o suficiente. Aqui. Nada, nada, nada. Hum, hum, hum. Eu acho que tinha, sei lá. Tá ficando louca. O que mais que eu preciso de fazer? Metalúrgica infuser. Dois redstone e dois irons. Vou dar vocês dois. Aí, meu irons acabou. Eu trouxe um... Dois stacks. Lá do... Do labirinto. Eu já acabei com isso. É, ó. Metalúrgica infuser. Agora nós já podemos começar a conseguir fazer steel. Ah... Isso vai ser muito útil. Tipo... Não, vou colocar aqui em cima, assim. Deixei minha tochinha aqui. Próximo episódio nós já vamos ter redstone pra poder fazer umas paradas meio loucas aqui. Melhorar a nossa energia aqui no Cloud of Darkness. Então, galera, esse episódio vai ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado. Foi o episódio mais paradinho, meio de cumprir quest. Nada de muita aventura. Mais ou menos nós já temos agora mais um. Um destino marcado que é o... Forte do Inferno. E você... Caramba! Achei que era um cavalo de creep. De boa, de longe tá aparecendo um cavalo de creep. Olha. Só olhando assim de relance, olha. Imagina. Um cavalo de creeper. Então, no próximo episódio nós vamos continuar aqui a resolver esse problema de energia. Com certeza nós vamos estar mexendo com algumas paradinhas bem loucas do Wester Utilities. E fazer os nossos geradores. Eu espero ter bastante redstone pra poder fazer os geradores e melhorar essa parte de produção de minerais. Então, galera, até a próxima e fui!